O acidente aconteceu nesta curva da PR-158. A caminhonete, uma Toyota Hilux, ficou com as quatro rodas para cima após o capotamento. Duas pessoas estavam no interior da caminhonete quando o acidente aconteceu. Equipes da Polícia Militar, SAMU, Corpo de Bombeiros e da Polícia Rodoviária Estadual estiveram no local para prestarem apoio na ocorrência. Uma equipe do SAMU aéreo chegou a ser acionada, porém não chegou a pousar porque uma das vítimas, o condutor do automóvel, foi atendido pelas equipes que estavam no local encaminhado à Santa Casa de Paranavaí com ferimentos leves. De acordo com informações da Polícia Militar, o acidente aconteceu na PR-158. O condutor da caminhonete estava realizando uma curva quando perdeu o controle do automóvel. A caminhonete saiu da pista, acabou capotando na sequência. O passageiro, um homem de 60 anos, que estava no interior do automóvel, acabou morrendo no local. Sim, infelizmente o trânsito causa mais uma vítima. Então hoje por volta das 9h10 chegou a informação no Copom de um acidente ali na PR-158, já próximo à cidade de Sumaré. Tinha dois indivíduos, dois ocupantes nessa caminhoneta Hilux de cor prata. Segundo o condutor do veículo, eles tinham ido mostrar um arrendamento para esse amigo dele e no retorno perdeu o controle do refreio do veículo na rua, vindo a capotar e cair numa ribanceira. Foi constatado pela primeira equipe policial que chegou no local, que estava uma pessoa gravemente ferida. Foi acionado ali os órgãos, o corpo de bombeiros, SAMU, SEAT, os quais, com a presença do médico, constatou o óbito desse passageiro, que vinha ali justamente com o condutor. A vítima que sobreviveu, ela contou então que ela teria perdido o controle nessa curva. Exatamente, estava vindo deslocando, segundo ele, não estava com velocidade superior, isso vai ser constatado ali por meio dos procedimentos adotados pela Polícia Rodovela Estadual. Perdeu o controle, não conseguiu mais voltar o controle e veio a cair nessa ribanceira, após algumas capotagens.